Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de concursos públicos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de como estudar para concursos públicos com o edital aberto, certo? Então antes de começar o vídeo eu gostaria de solicitar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, clique no sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos. Pessoal, isso é muito importante para fortalecer o projeto e também motiva sempre a estar produzindo novos conteúdos para manter vocês sempre bem informados. Então galera, agora vamos lá, vamos falar um pouco a respeito dessa particularidade, de que é como estudar para concursos públicos com o edital já aberto. Então pessoal, antes de falar especificamente dessa parte, que é de suma importância, eu gostaria de falar para vocês que o correto mesmo, galera, não é você esperar sair o edital de um determinado concurso público para que você comece a estudar, muito pelo contrário. O certo mesmo é você já ter em mente qual é o concurso público que você quer fazer. E aí quando você se dá conta disso, quando você realmente compreende que o seu objetivo é fazer aquele determinado concurso público, o que é que você precisa fazer? Você precisa saber como é que você pode estar agindo para conseguir obter êxito, né? Quando esse concurso finalmente chegar, tudo bem? Então um conselho que eu dou para vocês, assim, é que vocês procurem ir atrás do último concurso. Por exemplo, vamos lá, vamos imaginar que você quer fazer o concurso aí da Polícia Federal, né? Você quer fazer o concurso da Polícia Federal para o cargo de escrivão. Um exemplo, tá bom, pessoal? Isso aí você pode usar para qualquer concurso público que você queira fazer, tudo bem? Aí você decidiu, né? Não, é isso que eu quero fazer, eu quero ser escrivão de Polícia Federal. E aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que começar a pesquisar sobre, né? Pesquisar como é que foi o último concurso, em que ano foi. E aí você vai baixar esse edital, vai procurar o edital do último concurso público, né? Você vai fazer o download, vai ler com calma esse edital, vai ver os requisitos, o que é necessário, né? Quais são as fases do concurso, qual é o conteúdo programático, né, pessoal? O número de vagas que veio no último concurso. Aí você vai fazendo uma análise geral, pessoal, né? Sobre o cargo que você quer realmente se tornar servidor público. Você vai ver o que é que uma escrivão de Polícia faz, todas as atribuições do cargo. É interessante que você estude isso, certo? E aí, galera, isso com antecedência, né, pessoal? O correto realmente é fazer isso. Aí você vai ver todo o conteúdo programático, né? Qual foi a banca que realizou o concurso, certo? E aí você vai ver, por exemplo, as questões que vieram no último concurso, né? Tenta fazer a prova do último concurso, assim, para você ver como é mais ou menos que está o teu nível. E em cima dessa primeira prova, você vai estudando, né? Você vai se preparando, certo? O correto mesmo é esse. Porém, se você não, por exemplo, não deu tempo de você fazer tudo isso, aí já saiu o edital do concurso e você fica sabendo. Vamos supor que o edital sai a... Nós estamos em outubro, né? Início de novembro, melhor dizendo, né? A gente... Aí imagina que hoje é dia 1º de novembro. Imagina que o edital sai hoje. Dia 1º de novembro e a prova está marcada, vamos supor, a prova está marcada para março, tá? Então, galera, você tem aí basicamente um prazo de dezembro, janeiro, fevereiro... Vamos supor que a prova está marcada lá para o finalzinho de março. Você tem aí um prazo de 4 meses para estudar para esse concurso público. 4 a 5 meses. Vamos supor que você tenha 5 meses para estudar para o concurso. A sua prova vai ser lá no finalzinho de abril, tá? E aí o que é que você vai fazer, pessoal? Já que não tem mais jeito, né? O certo mesmo seria você ter se preparado antes, com 6 meses de antecedência, 1 ano ou mais de antecedência para esse concurso, né? Mas se não for possível, o que é que você vai fazer? Você realmente vai ter que abdicar, abrir mão, pessoal, de quase absolutamente tudo na sua vida, tá? Então o tempo que você tiver vai ser para você se preparar para aquele concurso público. Então o que é que você vai fazer? Primeiro você vai ter que dar uma olhada no edital, né? Já que o edital já foi lançado e você já vai saber a banca, aí você já vai saber o número de questões, se a prova vai ser apenas objetiva ou se vai ter prova discursiva também, que é uma redação, né? Aí você vai ficar sabendo de todas essas particularidades, o peso de cada questão, o peso das disciplinas, tá? Tudo isso você vai analisar. Então vamos imaginar aí que vem a língua portuguesa, raciocínio lógico, né? Prova de Polícia Federal geralmente vem em língua portuguesa, né? Informática, aí entra raciocínio lógico, entra estatística, né? Entram várias disciplinas, as disciplinas de direito, né, pessoal? Então galera, realmente é um tempo, a nível de Polícia Federal mesmo, 4, 5 meses é um tempo muito pequeno, né? Não vou dizer que é impossível de ser aprovado, porque pode ser que não seja, tá? Existe a probabilidade, mas realmente quem é aprovado num concurso desses são pessoas ali que estão estudando de um ano pra mais, tá, pessoal? Mas aí vamos supor que você tem aí 6 meses pra estudar pra um concurso desse de Polícia Federal. A gente começou com 4, já tem 6 aqui, tá bom? Vamos dar 6 meses aí, pessoal, beleza? E aí o que é que você vai fazer? Você vai ter, desde o primeiro dia que saiu o edital, você já vai ter que começar a estudar. Aí você vai ter que montar um cronograma pra você, tá bom? E aí você, é uma questão de estratégia também, né, pessoal? Por exemplo, geralmente quem faz a prova de Polícia, ó, exemplo, tá, de Polícia Federal é a Banca SESP. É por isso que é importante conhecer a banca, que é também chamada, atualmente conhecida como SEBRASP, né? Então o que é que você vai fazer? São, por exemplo, da SEBRASP, você já sabe que são 120 questões de certo e errado. E aí, galera, você tem que começar a montar uma estratégia. Por exemplo, se tem mais questões de língua portuguesa, mais questões de informática, você vai ter que dar uma ênfase maior pra essas disciplinas. Então no teu cronograma lá, com certeza, né, tu vai ter que colocar a maior quantidade de aulas que tu vai estudar por dia de língua portuguesa e de informática, né? Então a gente pode colocar uma porcentagem diária de 40% de língua portuguesa, 40% de informática e 20% de direito, né? Ou 35% de língua portuguesa, 35% de informática e 30% de direito, né? Que são as disciplinas de direito, aí também tem estatística, né? Pessoal raciocínio lógico, como eu falei pra vocês. Então é por isso, galera, que realmente, às vezes, a gente precisa de muito tempo pra se preparar pra um concurso público. Mas aí, saiu o edital, tu não tem tempo, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer com o que você tiver. Então se você puder comprar um curso online, né? Um desses cursos aí que vendem, né? Alphacom, Estratégia, Grand Cursos, né? É o Focus também, tem o Direção Concursos, que são empresas renomadas aqui no Brasil, que vendem pacotes pra concursos públicos. É muito importante que você adquira um, porque é pra você se preparar melhor. E aí também é importante que você esteja fazendo questões, pessoal, né? Existe um site chamado QConcursos, inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer filtros, né? Filtrar pra estudar nesse aplicativo aí no QConcursos. Eu, por exemplo, quando eu me preparei pro concurso da Polícia Civil aqui do Estado do Pará, fui aprovado pro cargo de papiloscopista, existem vários vídeos aqui no canal já sobre essa questão, eu pagava uma mensalidade, era R$27 que eu pagava todo mês nesse QConcursos e todo dia fazia questões, pessoal. Muita questão, tá? Eu mesmo montei meu cronograma, então, por exemplo, se num dia eu estudava Língua Portuguesa, às vezes eu estudava duas disciplinas por dia, né? Língua Portuguesa e Informática, por exemplo, tá? Eu passava o dia todo estudando essas disciplinas, quando era no final do dia eu pegava o aplicativo QConcursos e fazia só questões. Todas as questões da banca, né? Daquele assunto, e quando acabava as questões da banca eu já passava pra outras bancas e aí eu fui estudando, né? E fui vendo que algumas bancas eram muito parecidas com a banca do concurso que eu fiz, que foi o Instituto Al-CP, né? Aí eu fazia questões também da FGV, da FUVEST, né? Outras bancas aí que tem o mesmo estilo, parecido com a banca que eu tava fazendo, tá bom? Então eu me preparei bastante, já comecei a estudar com edital aberto, inclusive, mas eu fiz isso, galera, muita intensidade, né? Estudar de domingo a domingo, aí você vai ter que abrir mão, pessoal, de aniversário, você vai ter que abrir mão de saídinha de final de semana com sua família, com sua namorada, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Não vai ter jeito, pessoal. Se você trabalha, aí já vai ficar um pouco mais complicado, né? Porque às vezes você vai chegar cansado do trabalho, já vai chegar sem vontade, né? No meu caso, eu tive a oportunidade de que como eu tava em questão de pandemia, as aulas, eu trabalho como professor, né? Então as aulas estavam sendo remotas, então eu agilizava essa questão das aulas que eu tinha que trabalhar. E logo continuavam meus estudos, de domingo a domingo, de domingo a domingo, estudando, estudando, pesquisando bastante, aí eu ia lá pro Instagram também, eu seguia o Instagram de professores, né? Que dão dicas, e os canais no YouTube, assisti muitas lives, né? De todas essas lives gratuitas dessas empresas, que é Alphacom, Estratégia, Grand Cursos, Direção, Focus, todas essas lives que saíam sobre o concurso, eu assistia todas, né? Eu colocava meu celular ali pra não perder o tempo, né? Não perder o horário que ia sair, pessoal. Então eu me dediquei bastante, galera. Mas o que eu posso dizer pra você, é que se você vai estudar pra um concurso com edital aberto, você tem que realmente fazer isso. Abdicar praticamente de tudo na sua vida, em prol dos seus estudos, montar o seu cronograma, comprar um curso online, e fazer muitas questões. Muitas questões mesmo, né? Que é através do número de questões que você vai fazendo, que você vai tendo mais ou menos aí, né, um termômetro, né? De, vamos dizer assim, de modo metafórico, de como é que está o seu desenvolvimento aí nos seus estudos, né? E se tiver redação, você vai ter também que treinar redação. No meu caso, a prova da Polícia Civil tinha a prova discursiva, né? Que inclusive ia ser uma prova específica sobre o assunto de polícia. Então aí eu também comprei um curso de redação online, tá bom? E eu pratiquei muito, pessoal. Pratiquei, fiz bastante texto, estudava bastante, e eu consegui obter isso, né? Foram, no meu caso, eu tive sete meses pra estudar com edital aberto, tá bom? Isso porque o concurso foi suspenso, ia ser em maio de 2021 a prova. O edital saiu em novembro de 2020, tá? Eu comecei a estudar já em dezembro de 2020. E aí eu estudei até final de maio, né? Mas na verdade a prova foi no dia 4 de junho de 2021, eu estudei até o dia 3 de junho de 2021, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então foram sete meses de estudo, E eram 65 vagas, mais de 7.500 candidatos inscritos, e eu consegui passar, né? Apenas 61 vagas, eu consegui passar em 34º. Então eu estudei, comecei a estudar com edital aberto, mas eu fiz isso, galera. Não teve muito segredo, não. Foi estudar desde o primeiro dia que eu me dispus a estudar pra esse concurso, eu estudei incensantemente até o penúltimo dia antes da prova. Até o último dia antes da prova, melhor dizendo, tá? De domingo a domingo, abrir mão de praticamente tudo na minha vida, tá bom? Pra estudar, pra focar pro concurso, e graças a Deus consegui obter isso, né? Então basicamente, pessoal, era isso que eu tinha pra falar com vocês no vídeo de hoje, né? Lembrando mais uma vez, galera, o correto não é esperar sair o edital. O correto é você já saber com antecedência o concurso que você quer fazer, e você começar a se preparar o quanto mais rápido possível. Porque quando sair o edital, praticamente vai ser um abraço, né? Você já vai dar boas risadas, porque você já praticamente já está preparado. O que você vai fazer quando sair o edital é apenas focar, né? Dar uma olhada no edital, ver se as disciplinas são as mesmas que você estava estudando, certo? Se está tudo ok, o assunto, se vai entrar algum assunto novo. E aí você vai só filtrando, né, pessoal, o seu estudo, e com certeza você vai obter isso. Mas também dá pra... Tem como sim ser aprovado em concurso já com o edital, começar a estudar com o edital aberto, que foi o que eu falei no vídeo de hoje pra vocês. Então espero que tenham gostado, se gostou já deixa o seu like aí pra fortalecer, compartilhe o vídeo com seus amigos, e até o próximo vídeo, pessoal. Abraços!